Então vamos lá! E andei cinco quadras atrás de você, vendo você chegar, vendo você chegar. E andei cinco quadras atrás de você, vendo você chegar, vendo você chegar, vendo você chegar. E andei cinco quadras atrás de você, vendo você chegar, vendo você chegar, vendo você chegar, vendo você chegar. Gravou ai, Rosane? Gravou ai, Rosane? Se botar no Youtube, né? Se botar no Youtube e aparecer com meus alunos... Se botar no Youtube e aparecer com meus alunos... Se botar no Youtube...